E olha só, em nota, a Secretaria de Educação do Estado esclarece que todas as providências solicitadas pelo Tribunal de Contas foram plenamente atendidas. Informa também que a Controladoria Geral do Estado fez a verificação de todo o processo de aquisição dos produtos e não encontrou qualquer tipo de irregularidade. Por fim, a Seduc destaca que procurou a Polícia Civil de Goiás para apresentar todo o processo que resultou na aquisição dos produtos. E sobre esse assunto de sonegação fiscal, a gente continua falando aqui do estúdio com o promotor de justiça, Fernando Krebs, promotor que assumiu recentemente a 59ª Promotoria de Justiça que atua na defesa e ordem tributária. Promotor, seja bem-vindo ao TBC2. Uma ótima noite. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, telespectadores. Primeiramente, parabéns. Foi em agosto, né? Bem recente que o senhor assumiu a titularidade. Eu fiquei 15 anos e meio no patrimônio público e agora estou nessa promotoria de defesa e ordem tributária. E é importante a gente destacar para o telespectador a importância de pedir a nota fiscal quando se compra um produto ou um serviço, até para que ele possa se garantir com relação a algum defeito desse produto ou também do serviço. Em razão da crise econômica da pandemia, muitos empresários pararam de emitir notas fiscais, deixaram de fazê-lo. E quando o consumidor pede a nota fiscal, além da garantia que ele adquire, ele está também fechando a porta para a sonegação. E é com esses recursos públicos que nós conseguimos manter o SUS, o sistema único de saúde, os gastos com saúde no combate à pandemia, com educação, com segurança pública, os investimentos de infraestrutura, etc. E, além do mais, no preço do produto ou do serviço já está embutido o tributo. Portanto, quanto a pessoa deixa de pedir a nota fiscal, ela está abrindo a porta para a sonegação e permitindo que o empresário se aproprie desse recurso que deveria ser o recurso público. E a prova disso é que hoje, pela manhã, nós acompanhamos essa operação da Polícia Civil, da DOT, da Delegacia de Ordem Tributária, que, por sinal, tem feito um excelente trabalho de combate à sonegação, mostrando que, mesmo com a pandemia, a Polícia Civil continua trabalhando, o Ministério Público também, o Judiciário. E essas operações, só no ano passado, elas buscaram ressarcimento de mais de 340 milhões de reais. E este ano ela se mantém e ela deve ser ampliada. É importante dizer para o telespectador que existe uma diferença entre o comprovante do cartão de crédito da nota fiscal. Então, qual é exatamente a diferença? Um não significa comprovação de tributo, certo? Um não significa absolutamente nada. Ele também não gera garantia para o consumidor do produto ou serviço que ele adquiriu. Nós temos que pedir o cupom fiscal ou a nota fiscal. Esta, sim, é o documento hábil que permitirá ao consumidor reclamar por algum vício do produto ou algum defeito no serviço prestado a ele. E como fazer quando um dos nossos telespectadores já percebeu que tem um estabelecimento que só nega corriqueiramente por não emitir esse cupom fiscal, essa nota fiscal, e esse telespectador se torna um aliado da delegacia da DOT? Exatamente. Não só da DOT, pode fazer essa denúncia a DOT, a delegacia da ordem tributária, que fica ali no prédio da Secretaria de Economia, antiga Cefaz, mas também no site do Ministério Público há um banner chamado MP Cidadão que está habilitado para a denúncia. E é importante que o telespectador denuncie estes empresários que estão sonegando tributos porque eles são criminosos, estão tirando dinheiro da saúde, da educação, da segurança, etc. E, além disso, os próprios concorrentes ficam prejudicados. Então, é importante que o empresário que concorre com este, que não entrega, não paga tributos, também o denuncie, porque gera uma concorrência desleal. Enquanto alguns empresários estão pagando tributo e emitindo nota, outros não estão. O resultado é que, muitas vezes, acaba baixando o preço do seu produto e prejudicando a concorrência. Muito bem. Então, se todos forem aliados, todos vão desfrutar de um benefício comum? Não tenha dúvida. E a prova disso, nos Estados Unidos, nós tivemos uma quantidade enorme de mortos na pandemia, porque lá não tem SUS, lá não tem sistema único de saúde. Lá eles preferem gastar dinheiro com bomba, com navios, com tanques, essa coisa. Nós não, nós temos o SUS. E, graças ao SUS, mais brasileiros não morreram, apesar do desastre, que são 135 mil mortes. Eu quero agradecer aqui a presença do promotor Fernando Krebs, que é titular da 59ª Delegacia de Promoteria de Goiás. Eu quero também finalizar dizendo, você que quer ser um parceiro aí e denunciar, não deixe de fazer, vai estar beneficiando a todos. Uma boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, telespectadores.